Você liga a televisão, tem alguém falando de Jesus. Liga o rádio, tem alguém falando de Jesus. Vai numa igreja, alguém fala de Jesus. Vai num pequeno templo, fala de Jesus. Fala-se de Jesus hoje, em todo lugar, 24 horas por dia, e há alguns pregadores que estão 6 horas por dia na televisão, dizendo, eu conheço Jesus. Ouça-me. Jesus é assim, é assim, é assim, ele faz assim, é assim, é assim, é assim. Conheça o Jesus que eu conheço. E aí ele faz adeptos. E as pessoas vão ouvi-lo. Enche os templos, multidões. Aí ele diz, lá existem curas. Jesus vai curar hoje à tarde, às 3 da tarde, na rua tal e tal. As pessoas vão lá. Então, a cura, a libertação, com horário fixo. Esse Jesus já começa a desconfiar. Um Jesus que faz cura, às 3 horas, no templo tal, com horário marcado, dia tal e tal. Só aquele pregador, eu desconfio. Não é o dos evangelhos. Porque o dos evangelhos deixa bem claro. Que o Pai é livre. Seja feita a vossa vontade, na terra como no céu. Pai, se possível passar de mim esse cálice sem que eu beba, tudo bem. Mas se não é possível, faça-se a Tua vontade. Jesus mandará no Pai Nosso. Glorificado seja o Teu nome, seja feita a Tua vontade. Então, é Deus que decide. O milagre é dEle. Como é que eu vou marcar horário? Então, eu já desconfio desse Jesus e desse pregador. Aí vem alguém e me diz assim. Uma senhora me perguntou esses dias, no santuário lá, onde eu ia celebrar. Essa vai ser missa de libertação? Eu olhei pra ela. Aquele milagre de mineiro. Eu não sei. A senhora vai ter que perguntar pra Deus, porque quem faz milagre e libertação, cura e libertação é Ele. Eu vou celebrar a missa, que todo católico ouve, e eu não distingo entre missa de cura e libertação e missa. Toda missa de cura e libertação não tem horário. Então, eu não sei, senhora. Eu vou celebrar a missa da igreja católica. O que vai acontecer, em consequência dessa missa, é com Deus e a pessoa. Eu não marco pra Deus a hora do milagre. Ela parou. É. Entendeu. Então, a gente vai falando frases e depois não procura explicar. Aí dá confusão. A igreja precisa ser explicada. A fé tem que ser explicada. Por isso que eu estou escrevendo esses catecismos e outros estão fazendo. A fé católica e evangélica não é muito mal explicada por aí. O cristianismo está mal explicado. E por isso acontecem essas variações excessivas no rosto de Jesus, que no fim de você deturpa e já não sabe mais quem é o Jesus. Aquele histórico que os cristólogos estudam e aquele da fé. E aí, foi por isso que eu escrevi esse livro. O senhor falou de conhecer a igreja. Eu li no seu site um artigo recente. Catequese a longo prazo. É. É um desafio tanto pra nós, leigos, e pros sacerdotes também, né? Acho que tudo aquilo que é muito apressado começa a apresentar defeitos funcionais e estruturais. Faça uma casa depressa demais. Faça um prédio depressa demais. Pinta um quadro assim depressa demais. Você vai começar a ver tanto defeito? Porque você não teve tempo de assimilar a arte que você foi construindo, nem o edifício. Pessoa é a mesma coisa. Casamento apressado, religião apressada, catequese apressada. Não tem o tempo de amadurecer e isso chama-se a sese. Dê tempo para a semente amadurecer. Dê tempo para a árvore produzir a flor, depois o fruto e para o fruto amadurecer. Aí quando você cortar esse fruto para comer, você está comendo um fruto maduro. A catequese hoje, em muitos lugares, é um fruto verde que as pessoas devoram e chega a fazer mal. Porque não tem conteúdo. Um grande número de catequistas não leu o catecismo da igreja católica. E a gente tem que ler tudo, né? Não só o catecismo, os outros obras. Bíblia muitos não lerem, são catequistas. Não conhecem o compêndio da doutrina social da igreja. Esperneiam quando o padre fala de política. A igreja manda falar. Está lá no documento. Desde Leão 13, foram mais de 40 pronunciamentos pedindo que os católicos se envolvessem com política e transformassem a política nos seus povos. Aí de repente vem um padre que diz, eu não falo. Mas na hora de pedir ajuda econômica para o seu prédio, o senhor vai lá na autoridade e faz política. Isso não é política cristã. Tem que fazer a outra também. Vai lá brigar por aquele que está no esgoto e a céu aberto. Pode não ser da sua paróquia, mas ajude. Porque tem esse direito, não é porque mora longe, que não é seu irmão. Então isso tudo para mim é um assunto que a igreja precisa passar adiante para os fiéis. E nós temos hoje muita gente pregando, e não é para ofender, porque estão pedindo e eu estou falando. Fizeram a pergunta e eu falo. Agora não é que eu vou pedir a televisão para falar, mas se pede eu falo. É por isso que alguns canais não me convidam. Então, o que acontece, por exemplo, como é que você pode deixar uma pessoa fazer um programa de uma hora por dia se a pessoa não leu os documentos da igreja e não sabe nada, nada de documento da igreja? Como é que ele pode ser catequista, falar para milhões? Então tem alguma coisa estranha? É a mesma coisa que pedir um porteiro de edifício, de hospital, e ir lá operar na sala da UTI. Ele não está preparado. Põe quem está preparado. Então, cada um na igreja tem que exercer uma função. Isso não quer dizer que tem que ser doutor para falar, mas tem que ser leitor. Não tem que ser doutor. Tem que ser leitor. Se sabe ler, se não é analfabeto, tem que ler. Porque isso está nos livros. E o conhecimento guia o sentimento. Porque se não tiver um conhecimento, o sentimento vai ficar doido. E vai fazer afirmações erradas, e você vai cantar canções erradas, e uma palavra estraga a canção. Olha que canção linda do Zaqueu. Belíssima! Nossa, que canção bonita! Tem uma palavra lá que estraga tudo. Que nega o sentido cristão. Quero amar somente a ti. Cristão não pode fazer isso. Ele tem que amar a Deus e aos irmãos. E São João diz que é mentiroso quem ama só a Deus. Mas está todo mundo cantando na igreja, ninguém quer mudar. Está errado. Tem que dizer. Dá-me amor intenso a ti, etc. Eu fiz uma canção em que Jesus morre e acabou. Muitos anos depois, o bispo me falou. Tem que mudar essa canção. Muito certo. Muito bem. E olha que eu sou professor de comunicação. Está certo, seu bispo. Vamos orar. Fiz uma quinta estrofe para um certo galileu. E agora tem seis dogmas a mais cantados. Por quê? Vamos corrigir. Qual é o problema? E tem gente, tem cantor aí que não admite corrigir. A música é dele. Como se ele soubesse tudo. Nós todos erramos. Na hora que alguém me disser que a música está errada, me prova. Eu vou lá e mudo amanhã. Não tenha dúvida. Estou a serviço. Eu acho que está havendo um pouco de empáfia. De orgulho. Fiz uma coisa na qual ninguém pode mexer. Por que não pode? A igreja pode. A igreja pode me mandar parar de cantar a hora que ela quiser. Meus superiores podem a qualquer momento dizer. Pare de pregar. Um bispo pode me dizer. Na minha diocese você não entra. A igreja tem autoridade. E eu estou a serviço dela. Então, tudo bem. Um diretor de televisão pode me dizer. Na minha televisão você não fala. Se a televisão é dele, lógico. O cavalo é dele. Mas os arreios e a espora são meus. Eu vou para outro lugar, se for o caso. E se não tiver lugar nenhum para mim? Para pregar a palavra de Deus? Lá fora, na mídia. Eu estou há 40 e poucos anos. Ou, gente, eu tenho recurso. Dá para pregar em uma favela. Dá para ser padre em uma igrejinha pequenininha. Dá para ir em um hospital cuidar de enfermos. Tem muito lugar onde um padre pode atuar como padre. Não precisa ser na mídia. Se a mídia não me quiser, tem quem me queira. A mídia é um instrumento. E esse instrumento não é fundamental na minha vida. Não fui eu que escolhi televisão. Não fui eu que escolhi o rádio. Não fui eu que escolhi gravar. Me procuraram e pediram, como vocês me chamaram aqui. Então eu vou. Na hora que não me chamarem mais, Ih, eu tenho tanta coisa para fazer. Tem livros para ler, para estudar. Graças a Deus, eu sou um homem de muitos recursos. E descobri que ser padre, não é diante de holofote que você é mais padre. Você é mais padre quando está diante de quem precisa. Eu estou terminando um livro que chama-se Um entre Bilhões. É um livro sobre, não é autoajuda, é altera a ajuda. E esse livro deve estar pronto em pouco tempo. É o que mais falta na nossa sociedade. O outro, o outro, o outro. Meu euzinho assim, e o outro, o outro, o outro. Porque depois do meu eu, todo mundo é outro. E o mundo não pode dançar como eu toco. Eu é que tenho que dançar a música de Deus e do mundo. Primeiro é de Deus. Mas depois é do mundo também. Porque o mundo tem muita coisa boa. E essas coisas eu passo, eu ensino, eu escrevo. É meu ponto de vista. Alguém pode pensar diferente, né? Pode aparecer um padre, um pregador, um pastor. Que diz, não, o indivíduo tem que se realizar primeiro. Primeiro ele, depois os outros. Aí eu folhei meu evangelho, eu digo, não está aqui não. Primeiro eu, depois os outros, não está aqui não. Mas eu escuto isso às vezes. Então eu falo. Primeiro eu, depois os outros. 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 Primeiro eu, depois os outros.